Eu quero começar dizendo que esse é um assunto que já nasceu morto e que enquanto ele fala por aí que tá com um arranhão no pescoço a minha mãe tá de olho roxo, parça. Já faz um ano que em todo podcast que esse cara vai, em todo story que ele faz, em toda batalha que ele colhe e insiste em me ameaçar, insiste em mentir sobre mim e falar coisas que só existem na cabeça dele, até então suave. Ontem rolou o Interestadual da Aldeia, pra quem não sabe, o evento tava lindo, lindo, lindo. E ele ficava o tempo inteiro encarando minha irmã, encarando minha mãe, encarando meu pai, encarando meu irmão, encarando minha família, mano, invadindo nosso espaço. A gente respeitou o espaço dele, ficamos longe o tempo todo, cada um no seu quadrado. Até o momento que o Dubai, ele foi no banheiro, meu irmão foi no banheiro, ele ficou esperando na porta do banheiro e perguntou, e aí, tem algum problema comigo? Vamos resolver agora? Meu irmão falou, irmão, não tenho problema nenhum com você, a gente tá no nosso espaço, você tá no seu. Até então, suave, a gente ficou no nosso espaço e a minha irmã ouviu ele falar com a mulher dele uma hora, ah, vamos lá passar pra incomodar, vamos lá passar pra incomodar. Pra quem não sabe, foi a hora que ele passou pra tirar foto, a gente tava lá do lado e ele passou olhando pra gente, como sempre faz e como fez o evento inteiro. Todos os MCs estavam na frente do palco, o único que não tava era ele, que tava esperando a gente na saída, parça. Na saída do evento, meu irmão e eu tava passando, ele começou a encarar a gente, e assim que meu irmão olhou de volta, ele começou a gritar, e aí, cara, e aí, seu viado, vamos resolver essa porra? A gente ignorou e tava indo embora. Meu pai viu e foi tirar a satisfação com ele. E mano, se fosse alguém gritando com meu filho no lugar de trabalho dele, eu faria exatamente a mesma coisa. Até então, ele não encostou no Johnny, não teve agressão de nenhum lado. E quando alguém chegou pra separar, o Johnny viu a oportunidade, deu a volta na pessoa e acertou meu pai por trás. A primeira agressão foi dele, e ele que deu o primeiro soco, certo? É importante contextualizar isso, já que ele tá mentindo no story como ele sempre fez. A mulher dele começou a ir pra cima logo em seguida, e foi só por isso que a minha mãe e a minha irmã se meteram na briga. E se ele tá com a gunha arranhada, é porque alguém tentou separar a briga, porque alguém tentou apartar, porque ele que bateu primeiro, ele que começou com a briga, ele que começou com tudo isso. Dito isso, desculpas a Batalha da Aldeia por tudo que aconteceu no evento. Quero contextualizar e deixar bem claro que foi a minha última batalha. Porque a partir do momento que o beat acaba e a batalha continua, não é mais batalha pra mim.